O C6 Bank é um dos maiores bancos digitais do Brasil e oferta diferentes tipos de cartões, mas quais são eles? Valem a pena? Como funciona? Saiba tudo nos próximos minutos. Mas pra começar, o C6 Bank é confiável? A instituição é uma das fintechs mais importantes do Brasil, além de contar com todas as autorizações do Banco Central para poder funcionar. Portanto, é seguro. Para que você consiga solicitar o cartão C6, é preciso abrir uma conta no banco. Para isso, basta baixar o app e enviar seus documentos. Dentro de alguns dias, sua conta corrente já estará funcionando. Depois de abrir a sua conta, o C6 Bank fará análise de crédito em seu nome e passará a monitorar as suas movimentações. Algumas pessoas já são aprovadas no cartão de crédito logo de cara, mas na maioria das vezes, será preciso movimentar a sua conta e esperar alguns meses para conseguir obter crédito. Logo, a dificuldade de aprovação do cartão é considerada média. O limite inicial depende da análise interna do banco, mas é comum ver relatos na internet de pessoas que conseguiram altos limites com a fintech. Ademais, o limite pode ser aumentado à medida que você utiliza o cartão para os seus gastos mensais. O C6 Bank conta com três cartões, o C6 comum, o C6 Platinum e o C6 Carbon. O C6 básico não tem anuidade, possui as funções de débito e crédito, faz parte do programa Mastercard Surpreenda e pontua 0,05 pontos por real gasto no programa de pontos átomos. O interessante é que você pode contratar aceleradores de pontos para pontuar mais a cada compra. Contratando o plano C6+, que custa R$ 6 por mês, você passa a pontuar 0,28 pontos por cada real gasto. Já com o plano C6+, que custa R$ 20 mensais, você também pontua 0,28 pontos para cada real gasto, mas passa a ganhar 600 pontos adicionais todos os meses. Clientes deste cartão podem emitir um cartão adicional gratuitamente. No primeiro ano de uso do cartão, você também pode ganhar pontos extras ao cadastrar chaves PIX com o banco e fazer a portabilidade de salário. Então, o cartão puro não possui anuidade, mas você pode contratar os aceleradores para obter mais pontos, caso seja o seu interesse. No fim das contas, por ano, você pagará R$ 72 no plano C6+, e R$ 240 no plano C6+, bônus. Então, é preciso fazer as contas para saber se vale a pena para você ou não. No site do C6 Bank, você pode fazer simulações para te ajudar a decidir. Ao acumular pontos, você pode trocá-los por produtos, cashback na fatura, passagens aéreas ou até mesmo transferi-los para a Livelo, o melhor programa de fidelidade do Brasil. O Atomos também costuma participar de promoções bonificadas, permitindo que você dobre os seus pontos ao enviá-los para programas de companhias aéreas. Já o C6 Platinum também tem anuidade gratuita e é emitido para clientes que fazem movimentações com valores mais altos. Para fazer o upgrade, você pode ir na aba de cartões, e ver se já está disponível para você. O Platinum possui benefícios especiais da bandeira Mastercard, como serviço de concierge, seguro de automóveis alugados, seguro médico em viagens, assistente de viagens e mais. Este cartão também conta com um acelerador, que custa R$ 40 por mês e dá 0,4 pontos por real gasto. O interessante é que você tem a isenção nessa cobrança se o seu gasto for de pelo menos R$ 4 mil por mês. Nessa categoria, você também pode emitir um cartão adicional gratuitamente. Por fim, o C6 Carbon é o cartão Black da instituição. Ele possui anuidade de R$ 85 por mês, mas você recebe 50% de desconto neste valor se gastar mais de R$ 4 mil por mês e isenta a anuidade se o gasto for maior que R$ 8 mil por mês. Quem investe a partir de R$ 50 mil com o banco também fica isento dessa mensalidade. A pontuação neste cartão é de 2,5 pontos para cada dólar gasto. Você também tem quatro acessos gratuitos por ano às salas VPN e aeroportos, e conta ainda com os benefícios de seguro compra protegida, os recursos mencionados anteriormente para o cartão Platinum e o cliente ainda pode solicitar seis cartões adicionais gratuitamente. Pelo aplicativo, você pode acompanhar movimentações, solicitar cartões adicionais, pagar faturas, alterar o dia de pagamento, fazer o bloqueio temporário e mais. Ademais, você pode escolher a cor e o nome do cartão e os pontos átomos não expiram e você pode usá-los a qualquer momento. Até o momento, os cartões C6 só possuem suporte a carteira digital Samsung Pay, deixando usuários de iPhones e de outros Androids de fora. O C6 Bank tem um atendimento considerado problemático e muitas vezes o suporte é demorado. Nos últimos meses, muitos usuários reportaram uma diminuição repentina no limite do cartão e isso gerou inúmeras reclamações. Por fim, apenas correntistas podem solicitar o cartão. Mas para concluir, será que os cartões C6 Bank valem a pena? As opções da instituição são muito interessantes, pois oferecem ao cliente bons benefícios e muita praticidade. Para quem já é cliente, para o C6 Bank, vale muito a pena solicitar os cartões. Se você ainda não tem conta com o banco, mas deseja um cartão sem anuidade ou que tenha uma boa pontuação, também é vantajoso fazer a solicitação. E para saber mais sobre o C6 Bank, acesse o nosso site pelo link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.